Olá, eu sou Aline Freita, servidora do IFES e atualmente estou na função de diretora do Cefó, o Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. A educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre de maneira diferenciada e requer a utilização de tecnologias educacionais, equipe multidisciplinar qualificada, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, fatores que o Cefó julga de extrema importância para uma educação de qualidade. Estudar à distância traz a você, estudante, mais flexibilidade em relação ao horário e ao local para realizar seus estudos, mas também exige muito compromisso, dedicação e autonomia. Ao longo de sua existência, o Cefó conseguiu se estabelecer como referência, principalmente graças ao trabalho sério realizado pelos seus servidores e colaboradores e também pelo investimento institucional no desenvolvimento da EAD e na formação de profissionais de educação. Isso fez com que o Cefó ocupasse, por diversas vezes, posição de vanguarda na EAD brasileira no que concerne a estrutura administrativa, metodologia de EAD, elaboração de materiais didáticos, formalização de processos para EAD e, mais recentemente, institucionalização a avaliação de EAD. O Cefó é credenciado para ofertar EAD. Esse processo requer recredenciamento cauteloso e é realizado pelo INEP. A avaliação é composta por diversas etapas, dentre as quais a avaliação in loco, que culmina em um relatório da Comissão de Avaliadores e no qual constam analisadas as informações apresentadas pela Instituição de Ensino Superior, concernentes à realidade encontrada durante a visita. Na última avaliação, o Cefó foi classificado com nota 5, conceito máximo atribuído pelo INEP. Por isso, temos muito orgulho em dizer que somos e temos uma educação 5 estrelas. Vale ressaltar que todo o nosso trabalho é voltado para que você, estudante, tenha acesso à educação pública gratuita e de qualidade, que são pilares do IFES e fundamento que reiteramos no nosso centro. Estou aqui para dizer que é uma imensa alegria recebê-los em nossa instituição centenária no Cefó. Desejo muito sucesso a todos vocês nessa jornada. Um grande abraço e conte sempre conosco.